Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando aqui diretamente de Cuba, Havana. Não, Havana, Cuba. Hoje com a review do décimo sexto álbum do King Gizzard and... And the Wizard, Lizard, Lizard Wizard. Lizard Wizard. Linerskinner. Austrália, Melbourne, do estado da província de Victoria. Seis malucos que gravam o seu primeiro disco em 2012. E tem aí uma discografia de, sim, 16 álbuns a essa altura do campeonato. Não é mesmo? Esse ano já teve dois. Já teve dois. Contando com esse que nós estamos resenhando agora. Ano passado teve zero, em 2017 teve cinco discos. Cinco discos. E aqui a gente percebe que o King Gizzard está mais uma vez fazendo uma nova excursão em um gênero, em um panteão musical. Corretamente? Eles anunciaram que esse disco, sacou? Ia ser uma coisa meio metal, assim. Exatamente. E aí a gente ficou tipo como assim, tá ligado? E eu nunca ouvi outros discos na íntegra, mas eu dei uma passeada pela discografia da banda e realmente a banda troca de estilo. É, se fosse para fazer uma analogia, diria que o pintor, assim, ele resolve fazer um quadro realista, mas o outro quadro é totalmente cubista. É, exatamente. É o mesmo cara, ele está fazendo pinturas, é a mesma coisa que ele sempre faz. Mas é uma de um jeito e a outra propositalmente totalmente diferente. E eles começam de novo, eles fazem exercícios de composição. Exatamente. E eu acho que esse espírito de uma banda que vem, mais uma vez, da Austrália, um continente maravilhoso, a Oceania como um todo. Sim. Uma banda que tem, infusa dentro dela, espírito do Do It Yourself no osso. Certo. Porque desde 2012 fizeram seu próprio selo para lançar seus próprios materiais. Naquele ano que lançaram 5 álbuns, eles deram um álbum de graça, até 100 direitos autorais que podia baixar ele e começar o teu selo, saca? Então isso me diz que é uma banda que tem isso no seu cerne. E a gente tem aqui em Fast The Rat's Nest, meu Galo. Certo. Um disco que é bem metal em vários sentidos, a começar pela capa, que é uma capa muito de disco de doom metal, assim, dos anos 70. É quase seu Black Album. É, mas assim, podia ser uma capa de um disco do Kendall, mas assim, tranquilamente. Tu diria que aquilo ali é um trono ou é um portal para outra coisa? Eu pensei num trono. Tu pensou num trono? Pensei num trono. Porque ele está num trono num pedestal, né? É. Tu percebeu isso? Sim. Eu gostaria de dizer que é um trono, trono de satanás, né? Afinal de contas. Pois é. Mas também se for um portal, se aquilo ali for a porta para o inferno, eu acredito. Eu acredito e eu entraria nela facilmente. Sem a menor intenção de voltar. Uma coisa que me encanta no King Gizzard é justamente nessa questão de fazer exercícios de composição, eles abraçam muito a coisa do conceito. Se no Fishing for Fishings, que era o álbum anterior, a gente via aquelas alegorias com o ser androide e a coisa ambiental, aqui a gente vê, eu diria que é uma coisa muito, não é cyberpunk, mas ela é muito futurista no seu jeito singular, assim. Sim, sim, ela trabalha com uma ideia pré-apocalíptica, digamos assim. Meio laranja mecânica das ideias, assim. É. Sabe esse tipo de futurismo que eu quero dizer? Eu acho que nem cabe muita gente tentar dizer quais são referências diretas aqui nesse trabalho, mas uma coisa desse metal do King Gizzard a gente pode falar. Ele é um metal retrô. Ele soma um retrô em todos os discos. Uhum. Eles têm esse lance, talvez por causa desse lance, eles também se interessaram por produção alternativa, sacou? Não necessariamente por serem, sei lá, os malucos do analógico assim, que é uma onda crescente, mas por realmente tentar gravar as coisas, captar as coisas de forma única. Criativa. Que é basicamente como se fazia antigamente, né? Led Zeppelin com bateria dentro de posto de elevador, tá ligado? Ah, vocalista cantando em banheiro. Vamos gravar na mansão do Keith Richards. Exato. Não sei o que. Exatamente, exatamente. Esse tipo de coisa, corda de banjo na guitarra. Exatamente. Sacou? O King Gizzard é cheio de sonoridades únicas e eles mixam e masterizam o álbum também pra aparecer assim, não digo necessariamente pra aparecer antigo, mas de forma. Eu vejo muito mais como uma coisa atemporal, cara. Eu vejo como uma coisa de tentar fazer a ponte entre o digital e a era antiga. Porque, com certeza, pra poder se validar de fazer tanto álbum, de poder ser tão prolífico, tu não tem como gravar na fita, tu concorda comigo, né? Eu acho que tem como gravar na fita se tu tiver o orçamento para isso. Exato. Mas vamos partir do ponto que o independente não tenha. Aham. Então, pra tu conseguir ser tão prolífico, tu tem que realmente casar a criatividade com conseguir a conveniência do digital, então tem sempre essa dualidade de coisas. Sim, sim. Até porque, hoje em dia, quem grava na fita grava a voz no digital ainda, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente já abre com o Planet B, que pra mim é o melhor jeito possível de começar essa epopeia do fim do mundo, assim. É muito boa a música, cara. Muito, muito boa. Uma música bem, assim, tipo, quando eles prometeram metal era difícil saber o que ia vir. E, cara, é metal, assim, metal... Puro e simples. Puro e simples. Dos primórdios, eles soam como se eles tivessem influenciado algumas bandas que vieram antes. É verdade. É verdade. Tá ligado? E eles têm esses riffs bem pesados, assim, essa letra pré-apocalíptica, como eu falei. Exatamente. Eu gosto muito de como o baixo brinca, mas pro final da música tem um momento de groove só do baixo. Mas tu falou da letra. Eu acho que a gente já consegue ver o conceito muito claro aqui, porque não só ela tá contando do fim do mundo com essas, tipo, não existe alternativa pra essa terra, mas ela já tá introduzindo os temas do álbum, que é aquela coisa da luta de classes. Eu senti muito na perspectiva da letra como se fosse um tiozão te falando assim, meu, não existe outro planeta pra nós. A gente vai se foder aqui, entendeu? Tipo, a gente é a parte de baixo da pirâmide. Sim, 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 sim. Saca? Claro. Ele tem um lado underdog da história. Esse lado underdog, ele é concluído em Mars for the Rich. Sim, sim. Inclusive, Mars for the Rich parece letra da banda merda, assim. Tá ligado? Cara, Mars for the Rich tem que ser trilha de um filme semi-cyberpunk futurista desse sentido, cara. Esse álbum todo, na verdade, assim. É. Eu senti ele muito com um clima muito original que um filme precisa abraçar, cara. É, Mars for the Rich parece muito nome de cinema de arte, assim, sabe? De filme conceitualzão, assim. Mas ao mesmo tempo... Tipo 2001. Eu consigo ver o paralelo que você tava fazendo com 2001, mas ao mesmo tempo eu também vejo aquela coisa do mar te ataca. Aham. Sabe? Do alienígena explodindo as cabeças e tal. E Organ Farmer, por exemplo, que fala de médicos aí, uma profissão que às vezes pode causar depressão, dentre outras coisas. Ainda mais se tu for médico e fizer Ubi. Foda! Aí a gente tá falando de Organ Farmer que eu senti muito na letra, assim, se o Bolsonaro tivesse falando dos médicos de Cuba, ele tava ouvindo Organ Farmer no fundo, cara. Porque é tipo assim, ah, vocês vão roubar os Organ não sei o quê e papapá. Como se o cara fosse uma paranoia muito insana. Será que o Bolsonaro acha que roubaram o Morgan dele? O Superbug foi uma faixa que eu gostei muito, cara. Porque ela tem um lance bem de primórdios do metal, no sentido que ela mescla umas partes mais pesadas, mais agressivas, muito fuzzy, com uns grooves meio blues. Sim, cara. Eu acho que o King Gizzard é uma banda muito blues metal de cera, assim, muito blues metal das ideias. É, às vezes eles... Eu acho que, na verdade, o blues, né? Porque aqui é muito fácil dizer que eles têm influência de metal. Mas eu acho que o blues é uma coisa que vem deles pela carreira inteira. Porque as pinceladas que eu vi das coisas antigas pareciam um indie com blues. Exatamente. Sacou? Então eles têm esse lance. Superblog in my blood. Fica na cabeça. Dá pra imaginar o Ozzy cantando isso. Dá, realmente dá. Mas a segunda parte do álbum é onde eu vejo o primor. Entendeu? É uma parte, assim, até guitarristicamente falando, bem mais técnica. Por que tu diria isso? Porque tem força de solinho que parece trilha de videogame irada. Os caras são muito metoleiros, cara. São. Tu não aprende a fazer isso pra um disco. Isso aqui é um negócio que ele já vinha trabalhando. Sim, 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 sim. Uma coisa que eu percebi nessa segunda metade do disco é que o caos, ele vai gradativamente aumentando, assim. Até porque o ponto de vista da história muda, né? Se tu pensar no conceito. O disco dá pra ser dividido em duas partes, basicamente. Certo. As primeiras quatro faixas eu vejo elas muito como elas estão introduzindo esse universo. Sim. Que é um universo que se conecta mais ou menos com o álbum anterior. Sim. Ao mesmo tempo que tem essa introdução do universo, de Venugia 1 pra frente, as coisas começam a dar uma dramática virada. Porque temos pessoas querendo escapar da Terra numa nave. Sim. Em duas naves. Em duas naves. E elas estão indo para onde? Para Vênus. Claro. Que é o planeta mais quente. Exato. Porque lembre-se que Marte é pros ricos. E Marte fica mais longe da Terra, mais longe do Sol do que a Terra. Exatamente. Vênus fica mais perto do Sol do que a Terra. Exatamente. E eu vejo muito isso, como tudo isso se conecta porque, por exemplo, a faixa seguinte, Perihelion ali. O que é Perihelion, João? É o momento da elipse ali que a Terra faz, do movimento de translação. Exatamente. Onde ela está mais próxima do Sol do que nunca. Exatamente. E este é o momento de você pegar o caminho mais curto para Vênus. Exatamente, cara. Então após a gente fazer algumas pesquisinhas aí, a gente viu que tudo se conecta muito mais do que a gente imaginava. E, cara, assim, ó... Ai, os guris são foda. São foda, cara. E eu acho que, assim, falando musicalmente, Perihelion tem riffs matadores, assim, lá, Slayer, assim, uma coisa cabulosa. Eu gosto muito da voz grave, mas apocalíptica, que parece que está sendo gritada do megafone para um povoado, assim. Isso. Inclusive eu acho que a voz, ela soa muito parecida ao longo do disco inteiro. Sim. Eu acho que a voz, ela dá essa coesão para o disco, que, como falei, ele passa por... Nem caberia aqui a gente ficar enchendo de influências, mas ele realmente passa por muitos momentos dos primórdios do metal. Sim. primórdios do rap, primórdios do thrash, alguma coisa de Doom. Exatamente. Sacou? E aí, em Venusian 2, é onde rola, tipo assim, um solo, assim, matador, bolado. Que não quer nem saber. Que não quer nem saber. O cara é só solar mesmo. Cara, que solo foda, velho. Que solo foda. Achei incrível, assim, muito... A sonoridade, assim, eu viajei naquele solo, cara. Aquele solo realmente podia ter sido trilha sonora de algum game irado. E é uma instrumentação tão agressiva, mas suave ao ouvido, porque ela não é que nem um... Vou fazer um paralelo mais uma vez com o Carnifex, eu vou parar de falar dessa banda um dia. Mas, é... Ela não é grossa no teu ouvido, assim, de dar aquele punch violento, mas ao mesmo tempo, ela é muito climática. Certo. Quando em Venusian 2, que tá contando a história da segunda nave e a coisa tá ficando cada vez mais grave, nós temos as baterias que... Saca? Só que ela não tá martelando metralha. Ela tá ali, suave no teu ouvido, tá... Bangueando com a cabeça, entendeu? Sim, exatamente, exatamente. E a coisa da faixa ter um... Um certo reverb, assim... Ou disco, né? Uhum. Faz com que essas coisas fiquem mais na tua cabeça, porque elas... Eu vou dizer o termo errado, né? Porque se é reverb, não é eco. Uhum. Mas ela meio que ecoa na tua mente. Sim, claro. Self-Emulator foi a primeira faixa que saiu. Eu acho que é porque ela tem um nome chamativo, né? Ela tem um nome chamativo e ela deu o clima de tudo, né? Sim. Quando a gente ouviu ela pela primeira vez... Sim. Dá pra perceber que, opa, não é o mesmo álbum que a gente acabou de negar a review. É. Exatamente. Mas aqui dentro, eu acho curioso como ela fecha dentro do contexto do álbum 100%, cara. Sim. Porque quando tu chega em Venus, o que que acontece? Tu pega fogo, meu irmão. Tu pega fogo. E é por isso que nós nunca iremos pra lá. Exatamente. Mas talvez a gente pegue fogo aqui. A tonave entrou na órbita de Venus, fudeu. Fudeu. Porque vai azedar. Vai azedar, total. Vai azedar demais, assim. Saca? E aqui é uma track desesperada, na minha opinião, assim, que carrega uma tensão harmônica, através das guitarras ali, muito contundente, e desimboca no quê? No inferno. No inferno. Nada mais, nada menos que no inferno. Onde o diabo te comanda, tu infest the rat's nest. Então, ó. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Um disco conceitual de sucesso, irmão. Com boas letras, bons riffs, ou seja, nada que Dream Theater seria capaz de fazer. E aí, salve ou não salve? Salvei, 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 salvei. Eu acho que de todos os álbuns do King Lizards que eu já ouvi, esses virou o meu favorito. Ah, esse definitivamente é o meu favorito. Eles fizeram esse disco, assim, pra farmar pessoas como eu. Eles falaram assim, ah, a League of Records não vai fazer review do Phishing for Phishes, beleza. Deixa eu soltar a selfie moleta aqui, então. Deixa eu soltar a selfie moleta aqui, vamos ver se vocês não vão fazer review. Seus roquistas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porque senão eu vou pegar vocês. E pegar fogo. Não. Então, já viu Toy Story 1? Já viu, né? Já. Vou pegar um foguetinho, vou pegar vocês, passar silver tape em volta de vocês. E vou botar fogo no foguetinho e vou ver até onde vocês vão. Se forem até vendo vocês vão pegar fogo. Se vocês morrerem queimados, vocês vão pensar, antes de morrer, devia ter me inscrito na League of Records e poderia estar vivo com os outros ricos em Marte. Exatamente.